E vejam o vídeo do brasileiro que confrontou o ministro Barroso numa palestra em Oxford e ele foi intimado pela Polícia Federal. São os ministros da STF seguindo os passos de Alexandre de Moraes e a coisa só piora. Muita fraude no Brasil, porque... A senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... O discurso oficial era... Abro aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui... A...